Senhor, obrigado mais uma vez por nos reunir através da internet para estudarmos a Tua Palavra. Obrigado pelo santo dia de sábado que o Senhor deu ao homem para que seja um descanso e um refrigério para as nossas almas. Nos abençoe nessa hora, abra os nossos olhos, possamos entender e ouvir a Tua voz. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Ok. Bom, o título que eu dei para o estudo dessa tarde, ele é bem sugestivo. Nós continuamos no estudo de Daniel 11 e é engraçado que em Daniel 11 a gente começa a abrir um leque, a gente começa a ir para todos os lados. E é bem isso que eu creio que aquele livro significa para nós. O livro de Daniel é o lugar em que a Bíblia inteira se encontra. Ellen White diz que é o lugar onde a Bíblia, The Bible meet and end ali, né? Ela se encontra e ela finaliza. A suma de todas as coisas está ali condensada de forma super natural ou sobrenatural no livro de Daniel. Só Deus poderia ter feito algo assim, né? Então, a partir dali do capítulo 11, a gente começou a estudar e estamos no verso 11 ali, na batalha de Ráfida ali, então, começamos a olhar outras histórias na Bíblia para tentar entender um pouco melhor sobre os acontecimentos ali. E acabamos indo para a história de Sansão, né? Fizemos alguns estudos na história de Sansão e vimos que Sansão tinha uma aliança com Deus, né? E o símbolo dessa aliança estava manifestado nas tranças que ele tinha, né? Sete tranças, cabelo, bimusquios... O que você falou que é? O nome do estudo? O estudo dessa tarde, o nome vai ser Os Sete Tempos no Livro de Daniel. Então, a partir dali, então, nós vimos que o sete era um símbolo da aliança. Olhamos o sete como uma aliança na Bíblia, como um símbolo da aliança de Deus com o seu povo na Bíblia. E aí, acabamos estudando uma profecia baseada no livro de Isaías, no capítulo 7 e 8. Nós sabemos que essa profecia primeira foi dada a Moisés, em Levíticos 26, e ela também é baseada no número 7. Então, Isaías, capítulo 7, nos mostra que haveria uma maldição, né? Caso o povo quebrasse com a aliança, com o conserto de Deus, os dois reis seriam levados em cativeiro. E nós vimos que essa maldição predita por Moisés, em Levíticos 26, ela se cumpre no povo, porque realmente, infelizmente, o povo quebra a aliança. E a consequência cai sobre o povo. E Isaías, capítulo 7, nos dá o ponto inicial, né? Onde o rei Oséias, em 2 Reis, capítulo 17, é levado à Síria, né? E o rei Manassés, na parte do sul, nas tribus, também é levado à Síria, em 677. Então, Isaías, nós vimos semana passada, ele diz que dentro de 65 anos, né? Efraim seria quebrado e deixaria de ser povo, e os dois reis seriam levados em cativeiro. E, de fato, exatamente como ele falou, aconteceu. Efraim, era uma referência às tribos do norte, foi destruída, né? Por Oséias, o rei da... Por Salmanésser, o rei da Síria. E deixaram de ser... Uma nação que tinha uma aliança com o Deus, a partir de então. E aí, 46 anos depois, a Síria vem e leva Manassés também, em cativeiro. E aqui nós temos uma grande diferença, existem pontos similares, né? E pontos diferentes também. Nós vamos ver que, quando nós olhamos a história de Israel, ou seja, as tribos do norte, a ênfase ali na história, a ênfase é dada ao espalhamento. E quando você olha a linha do sul, a linha de Judá, a história de Judá, você está olhando, a ênfase ali é o ajuntamento. E é bem isso que acontece na própria história de Oséias e Manassés, porque Oséias é levado para a Síria, ele morre em cativeiro, o povo é espalhado, e eles deixam de existir como uma nação denominacional, como uma nação que tinha uma aliança com Deus, e fica só a tribo de Judá e Benjamin. Só que com Manassés, em Judá, acontece algo curioso, ele é levado também, 46 anos depois, só que, o que acontece? Nós vimos que ele confessa o seu pecado, ele ora a Deus, e Deus escuta o seu clamor, e ele é restituído ao seu trono. Então, aqui há já uma simbologia aqui do ajuntamento, né? Ele é ajuntado novamente ao seu trono. Está dando um feedback aqui. Ok. Então, isso é importante. Nós vamos ver hoje ainda, ao estudarmos o livro de Daniel, os sete tempos no livro de Daniel, nós vamos ver ainda essa ênfase. Uma, de um lado você enfatiza o espalhamento, e do outro o ajuntamento. Bom, se essa profecia, ela realmente existe, obviamente, ela necessariamente precisa estar no livro de Daniel. Porque nós sabemos que ali se encontra a Bíblia inteira, né? A Bíblia se resume e se encontra ali. Então, o título da mensagem, ou do estudo dessa tarde, é os sete tempos no livro de Daniel. E nós vamos ver alguns lugares no livro de Daniel, onde nós encontramos também essa profecia. Está certo? Então, abram comigo no capítulo 9 de Daniel. Nós já olhamos esse verso antes, mas vamos olhar nesse contexto, então, depois de ter estudado um pouco já sobre essa profecia, né? Aquilo que foi predito. Essa profecia condicional. Qual que era a condição? Se o povo fosse fiel à aliança, eles seriam abençoados. Mas se eles quebrassem a aliança, seriam amaldiçoados. A consequência seria essa. Daniel capítulo 9. E eu vou pedir para alguém ler para nós. Essa é a oração de Daniel, né? No verso 1 e 2, aqui, ele diz que ele entendeu a situação que eles se encontravam estudando as profecias de Jeremias. E aí, a partir do verso 9 até o verso 11, ele menciona algo interessante. Nós já lemos, mas vamos ler de novo. Daniel 9, do verso 9 até o verso 11. Se alguém puder ler para nós. Ao Senhor nosso Deus pertencem à misericórdia e o perdão, pois nos rebelamos contra ele. E não obedecemos a voz do Senhor nosso Deus para andarmos nas suas leis que nos deu por intermédio de seus servos os profetas. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer a tua voz. Por isso, a maldição e o juramento que estão escritos na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós, porque pecamos contra ele. Muito bem. Então, o Daniel aqui reconhece que eles estavam sobre esse juramento, essa maldição de Moisés, né? Porque eles quebraram a aliança, eles acabaram sendo espalhados entre as nações, né? Conforme o que Deus tinha dito a Moisés. Muito bem. Então, aqui nós temos, talvez, um dos lugares mais claros no livro de Daniel que ele demonstra reconhecer essa maldição de Moisés. Bom, se essa maldição não é Levíticos 26, eu pergunto que maldição é essa, então? Então, aqui é muito claro que ele é uma referência a Levíticos 26, Deuteronômio 28, que são os capítulos da lei de Moisés que fala sobre as bênçãos e as maldições. Tá certo? Bom, ah, mas aqui ele não fala nada de tempo. Bom, tudo bem, ele não fala nada de tempo. Claro, ele fala de tempo no início do verso, quando ele diz que o número de anos que eles ficariam em Babilônia tinha sido falado a Jeremias, que eram 70 anos, né? E nós vimos também, algumas semanas atrás, que Deus também fez uma referência a esse número de anos a Moisés, em Levíticos 26, que os sábados da terra teriam que... a terra teria que descansar, o número de sábados que tinham... que não tinha descansado. Então, esses sábados foram 70 anos também. Tá? Então, nós vemos aqui uma ligação muito íntima entre Moisés e Jeremias. Tá? Bom, só que existem outros lugares no livro de Daniel, onde a ilustração agora, ela é muito clara também com relação ao tempo. E semana passada, nós mencionamos uma, que é no capítulo 4. Abram comigo em Daniel, capítulo 4. E aqui nós não vamos ler a história inteira, mas sim nós sabemos o contexto e vamos ler alguns pontos aqui. Mas o que acontece aqui? Daniel, capítulo 4, foi escrito por um rei, não foi escrito por Daniel. O capítulo 4 começa, Nabucodonosor, rei a todos os povos, nações e línguas. Ele mesmo dá o relato da experiência dele. Então, ele passa por uma experiência. Qual foi a experiência que ele passa aqui? Se alguém puder me ajudar, para nós não precisar ler o capítulo inteiro. A licantropia, ele se torna um animal por sete tempos, como diz os versos 23 e 25. Muito bem, né? Então, é interessante que existe uma razão. Qual que é a razão que ele passa por essa experiência? Ele desobedece a Deus, ele desafia a autoridade de Deus. Ok. Ele desafia a Deus, né? E aqui no verso... No verso... O verso 16 também diz que é para mudar o coração que ele ficasse sobre ela sete tempos. Exatamente. Então, fala em sete tempos no 16, no 23 e no 25. Exatamente. Então, veja que o coração de Nabucodonosor, ele se exalta, né? Ele se engrandece acima de Deus, né? Ele diz... Esse é o império, né? Essa é a Babilônia que eu construí, né? Você pode ver aqui no... No verso... Eu estava tentando encontrar aqui... Quando ele se exalta? É. Verso 30? Verso 30, vamos ver. Exatamente. 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 Obrigado, Lígia. No verso 30, falou o rei dizendo, não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência. Então, veja aqui que mesmo depois de Nabucodonosor ter presenciado o que ele presenciou, desde o capítulo 1, né? Nós temos ali a história de Daniel e seus amigos na corte real, depois o sonho de Nabucodonosor, né? Depois a própria experiência da fornalha. Todos aqueles acontecimentos me parecem que foram esquecidos por Nabucodonosor e ele continuava ainda se engrandecendo. Mesmo Deus tendo mostrado que o reino dele pereceria, que passaria, né? Que Deus instituiria o seu reino na terra. E essa... É curioso para mim porque o tema, um dos temas do livro de Daniel que corre de forma central do início até o fim é justamente esse aspecto onde você vê os estadistas da época se engrandecendo o tempo inteiro. Essa exaltação própria, né? Ou, como no capítulo 8, Daniel, a palavra aqui é a gadol, né? A autoexaltação que é o espírito do contínuo, né? É o espírito do paganismo. Nós sabemos que a maior forma da idolatria é a auto-adoração, né? Então, quando o ateu diz não existe Deus e eu sou o meu próprio Deus é simplesmente uma forma de paganismo. É uma forma de espiritualismo, né? Então, o tema do contínuo ele corre do capítulo 1 até o capítulo 2 do livro de Daniel. Porque todos esses estadistas aqui, esses reis que passaram na história e Ellen White diz que nós temos que prestar atenção na história deles, na experiência que eles passaram, eles têm esse problema. E o curioso é que o povo de Deus também tem esse problema. E assim como o contínuo teve que ser removido na história, o contínuo, esse sentimento ele precisa ser removido do nosso coração também. Tá? Quando tu traz pra um aspecto mais pessoal, a remoção do contínuo ela precisa acontecer dentro de nós. Esse espírito de se engrandecer, de auto-adoração, de você colocar a tua vontade acima da vontade de Deus, ele tem que ser arrancado da nossa vida. Tá? Bom, mas esse é um parênteses. Então, no capítulo 4 aqui nós temos a experiência da loucura que ele passa, né? Então, ele tem um sonho, esse sonho ele vê uma árvore bem robusta, os pássaros faziam seus ninhos e aí vem um atalá e diz que essa árvore seria cortada, amarrada com cadeias de bronze e ferro, nós vimos isso semana passada também, interessante. e até que passasse sete tempos ou sete anos ele seria espalhado entre os animais, entre as feras do campo. Receberia o orvalho do céu, comeria o pasto, né? Deus mudaria a sua própria dieta, né? E me parece que existe um termo científico, né? Uma doença, talvez. Não sei, Tia Inês, mencionaste um nome. A licantropia é quando ele se transforma em lobo e a boantropia ele se assemelha a boi porque ele pasta. Interessante. São essas duas doenças que são identificadas aqui. Interessante. Bom, nós sabemos essa história, já lemos tantas vezes, mas o que nós muitas vezes não percebemos é que a experiência de Nabucodonosor ela está retratando a experiência do povo de Judá. Por quê? Porque ao final dos sete anos o que acontece com Nabucodonosor? Ele reconhece a autoridade de Deus. Ok, e ele é o quê? Ele é restituído ao seu trono. Então você imagina hoje, né, o presidente Bolsonaro, o presidente aqui dos Estados Unidos enlouquecer durante anos e no final dessa loucura ele ainda ser restituído ao trono, né? Então parece algo muito improvável, mas aconteceu aqui. Por quê? Porque essa experiência de Nabucodonosor ela está tipificando a experiência do povo de Judá ou da linha do sul que enfatiza o ajuntamento. Então, então olhem comigo. Nabucodonosor foi amaldiçoado e foi espalhado entre as feras do campo durante sete tempos. Feras em profecia e linguagem profética representam o quê? Representam reinos. Não é verdade? Então, o povo de Judá, o povo de Israel ele foi espalhado entre os reinos da terra. Que reinos são esses? Assíria, Babilônia, Medopérsia, Grécia, Roma, etc. Foi espalhado entre os reinos durante sete tempos. Deus teve que mudar a experiência de Nabucodonosor para que ele se humilhasse da mesma forma esse castigo, essa maldição ela vem sobre o povo de Judá sobre a linha de Judá justamente para humilhar o povo para eles reconhecerem o seu erro. Então, você lembra, por exemplo, na época de Cristo os judeus eles estavam se perguntando por que os romanos julgavam sobre ele subjugavam-os. Eles achavam que o Messias ele viria para libertá-los dos romanos. mas Cristo não veio para libertá-los dos romanos mas sim libertá-los do pecado. Então, esse entendimento é importante porque o castigo, a maldição que cai sobre o povo ela tinha um propósito. Não é que Deus estava pronto a castigá-los. Não. Ela foi consequência da transgressão? Sim, da transgressão. Mas ela tem um propósito de restaurar, de restabelecer a imagem de Deus no homem. E aí aqui a gente vê uma mudança na dieta de Nabucodonosor. Nós vemos que ele recebe o orvalho do céu. O que é o orvalho se não o símbolo da doutrina do Espírito Santo caindo? Goteja a minha doutrina como chuva, destilha a minha palavra como orvalho. Deuteronômio 32 nos diz. Então, muitas coisas interessantes nessa experiência. E aí ao final desses anos ele é restituído ao trono. Da mesma forma que Manassés ali naquela experiência que nós vimos semana passada ele é restituído. E quando você olha para a linha de Judá nós vimos semana passada que ao final dessa experiência de espalhamento Deus também ajunta um povo. Deus resgata, restitui a sua aliança com um povo. Por isso a importância e a relevância dessa profecia para nós. Porque essa profecia identifica o povo da aliança de Deus nos últimos dias. então que povo é esse que é restituído que é confirmada reestabelecida a aliança de Deus nos últimos dias? é o povo adventista a igreja adventista ela nasce dessa experiência isso nós já falamos algumas vezes mas isso é uma das uma das relevâncias de nós entendermos essa mensagem profética dos sete tempos nos nossos nos nossos dias tá bom? Então aqui é um outro exemplo no livro de Daniel onde você consegue perceber essa essa profecia tá dos sete tempos da maldição aqui Nabucodonosor representando o povo de Judá só que nós nós vimos que não era só o povo de Judá eram dez tribos eram doze tribos dez no norte duas no sul quando você vai ao capítulo 5 do livro de Daniel aqui nós temos a experiência do norte de Efraim tá qual que é a experiência de Efraim a experiência de Efraim não está enfatizando aqui o ajuntamento mas sim o espalhamento e aqui o que que acontece nós não precisamos ler o capítulo inteiro mas nós vemos aqui um rei jovem tá fazendo uma festa ali no white diz que ele tinha em torno de 15 anos fazendo um banquete uma festa trazendo os utensílios sagrados da casa de Deus que tinham sido saqueados e aí no meio da festa ele vê uma mão escrevendo na parede até hoje aqui nos Estados Unidos quando algo tá pra acontecer ou quando algum alguma algum protocolo tá perto de ser implementado ou alguma coisa tá perto de acontecer a gente usa essa expressão the hand writing is on the wall por quê? porque vem desse tempo ou seja o que eles viram ali é de que Deus tinha contado os seus dias e tinha chegado só que a palavra many minute que é o farcim que é o que foi escrito na parede era uma referência monetária eram números tanto que Daniel olha e diz Deus contou o seu reino porque eram números e aí quando você toma tempo em calcular né essa essa contagem mene mene tekel um tekel é um shekel né um shekel é um ciclo então você tem um ciclo tekel ou shekel né o ciclo mene são 50 ciclos então você tem mene mene 50 mais 50 tekel ou shekel você tem 101 ciclos e o farcim é metade de um mene são 25 tá depois eu posso fazer a conta de novo pra vocês mas isso já é uma revisão então 126 ciclos foram os o número que Daniel viu né ali naquela parede só que o ciclo hebraico ele era constituído de 20 guerras né então um ciclo era 20 guerras você faz essa multiplicação de 126 com 20 que era a o peso vamos dizer assim a medida original né a menor medida que se poderia fazer do ciclo eram as guerras então um ciclo eram 20 guerras você faz essa tradução você tem 126 vezes 20 são 2520 ou 2520 é o número dos sete tempos é o número de dias em sete anos 2520 anos então algo interessante um símbolo interessante aqui no capítulo 5 tá bom que representa também os sete tempos só que aqui no caso o Belsazar ele foi morto naquela noite ele não é ajuntado ele é espalhado ele enfatiza a experiência do povo de Israel na parte do norte Efraim onde eles são espalhados Samaria não não se torna mais relevante né no contexto da aliança que Deus tinha feito claro quando Cristo vem ele vai aos samaritanos né ele ministra aos samaritanos ele ministra aos gentios também mas o foco dele não era os gentios naquele primeiro momento do seu evangelho do seu evangelho do seu trabalho evangelístico né o foco principal era ir às ovelhas perdidas da casa de Israel tanto que ele diz não vá aos samaritanos não vá aos fenícios não vá né aos gentios mas primeiro as ovelhas perdidas da casa de Israel mas ele foi a Samaria né ele encontrou a samaritana tanto é que eles consideravam os samaritanos gentios naquela época por quê? porque isso já vem desde essa época quando os samaritanos deixam de fazer parte daquela aliança né e eles são misturados com com muitos assírios e muitas outras nações e eles perdem a sua identidade completamente não há mais um lugar de adoração né a adoração agora era só feita em Judá então já era introduzido os ídolos já eram já tinham invadido a terra né há muito tempo e você pode ir lá na época de Jeroboão né quando ele institui a adoração dos ídolos dos bezerros de ouro e dali pra adiante só piorou né então por isso que essa essa linha profética ela enfatiza o espalhamento só que nós temos uma profecia no final no final do livro de Ezequiel ou no meio do livro de Ezequiel que a promessa é que Deus juntaria uniria essas varas né de Efraim e de Judá e e essa profecia ela essa essa união né ela acaba acontecendo de maneira simbólica no movimento adventista durante os anos de 1844 de 1798 a 1844 por quê? porque são naqueles 46 anos lembra? nós tínhamos 46 no passado e agora 46 que Deus une as varas né então é se nós olharmos aqui no gráfico pra ficar mais fácil vamos ver aqui então a a linha do norte a linha do norte aqui deixa eu ver a linha do norte ela acaba em 1798 é o primeiro sete tempos né acaba aqui a linha do sul ela ela começa 46 anos depois e ela acaba 46 anos depois em 1844 então existe um momento aqui de 1798 a 1844 esses 46 anos que Deus ele une as varas de forma simbólica obviamente né e aqui ele entra em aliança com um povo novamente né então da mesma forma que nós vimos algumas semanas atrás que ele uniu as varas quando José reencontra seus irmãos no Egito lembra os irmãos foram separados não foi vendido né foi parar no Egito e aí depois eles são unidos no Egito novamente e ali então a partir daquela união é que né depois Deus traz um libertador eles acabam saindo do Egito com Moisés e tudo mais então da mesma forma Deus ele une as varas durante esses 46 anos nos tirando do nosso Egito que é 1798 que seria a nossa o ponto de referência pra nós como nós estudamos no passado né Deus nos tira das idades das trevas da da perseguição papal 46 anos ele entra em aliança com o seu povo lembra em João capítulo 2 nós vimos João 2 deixa eu ver qual que é acho que é o verso 20 que Deus é João 2 20 você pode ler depois os judeus perguntam a Jesus Jesus disse no verso 19 destruirei esse templo em 3 dias o levantarei e aí os judeus disseram não mas esse templo levou 46 anos pra nós construir você vai destruir em 1 dia destruirá destruiria em 1 dia e em 3 dias o levantar como assim então levou 46 anos pra que o templo fosse reformulado ou restaurado por Herodes o grande então esse número 46 aqui aponta pra também a restituição do templo de Deus e quem é o templo de Deus se não a sua igreja o seu corpo denominacional então veja que aqui esses anos por isso que isso é tão importante pra nós como povo entre a primeira e a terceira mensagem angélica esse é o momento em que Deus entra em aliança com o seu povo que Deus ajunta o seu povo que estava espalhado entre as nações que o seu templo é restaurado tá e que o novo povo denominacional de Deus é começa a existir tá certo eu sei é bastante informação né pra aqueles que nunca estudaram isso mas eu sei que pra muitos isso é uma breve revisão uma recapitulação mas eu quero eu quero enfatizar aqui é algo diferente eu quero enfatizar a importância a relevância pra nós desse estudo qual é a relevância disso nós já falamos um pouco sobre isso mas a relevância é que essa profecia é a única profecia das escrituras que identifica o momento histórico o ano os anos em que Deus entraria em aliança com um povo no final dos dias no tempo do fim quando que é o tempo do fim de acordo com o livro de Daniel 1798 né então no tempo do fim Deus entra em aliança com um povo e essa profecia é a única profecia que identifica de forma precisa que povo foi esse que aliança é essa né que tinha sido quebrada e que agora está sendo nesse momento reestabelecida tá interessante também curioso é que assim como no passado Deus deu duas tábuas de aliança né a Moisés nós também temos duas tábuas que são as tábuas de Abacuque né e interessante também que na aliança de Moisés nós temos a maldição e o juramento o juramento aqui era o número 7 e aqui na lei de Deus nós temos algo importante com relação ao 7 também que tinha que ser restaurado que era o sábado né então é bem interessante né você tem esse ponto de referência do 7 e algo curioso também é que o mundo protestante católico o ataque que eles tem contra os adventistas é especialmente com relação ao sétimo dia eles atacam o sétimo dia que é o sábado né o sábado esse é o principal ponto de ataque na lei na lei nas tábuas da lei e o principal ponto de ataque dos adventistas mesmo também é o sete só que é o sete tempos sete anos né sete tempos eu vou colocar que também se encontram nas tábuas mas nas tábuas de abacuque então algumas coisas interessantes né os protestantes o pessoal lá de fora ataca o sábado que é o sétimo dia contido nas tábuas da lei internamente o ataque é aos sete também só que é o sétimo dia aos sete anos aos sete tempos que também se encontram nas tábuas nas tábuas de abacuque ok bom daria pra gente expandir mais nesse tópico porque nós vemos aqui eu queria pausar aqui se alguém tem alguma pergunta alguma observação antes de nós continuarmos boa tarde boa tarde eu não entendi muito bem essa questão dos sete tempos poderíamos explicar melhor por gentileza ok que parte específica dos sete tempos eu não sei pra começar a conversa o que que é os sete tempos é que eu de repente deu isso no 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 é que eu não não peguei mas se não der tudo bem bom você tá olhando não tem problema vou tentar resumir de forma breve e depois você pode ver os vídeos passados os sete tempos é basicamente o que você tá olhando aqui tá foi uma maldição escrita na lei de Moisés e repetida por todos os profetas que se o povo transgredisse e quebrasse a aliança eles seriam espalhados entre as nações durante sete tempos tá e nós vimos que isso de fato aconteceu aconteceu depois que as tribos tinham se separado né mas aconteceu primeiro aconteceu em Israel na parte do norte né isso nós estudamos semana passada o livro de Isaías nos mostra o momento em que Isaías profetiza isso e em 723 começa esses sete tempos tá pra Israel pra parte do norte de 2520 dias em 7 porque em profecia um ano são 12 meses né cada mês com 30 dias então você multiplica faz a conta sete anos teriam 2520 dias quando você aplica isso em anos de 723 até 1798 você tem 2520 dias proféticos certo você não pegou nada dessa parte do estudo? não eu estudei não eu tenho os últimos estudos eu tenho escutado eu tenho participado tá então tá beleza na passada eu estava tá então assim exatamente no meio porque 1798 já é uma data importante para os adventistas já é o fim de outras profecias de tema então não está alterando nada aqui o que está dando é mais luz por quê? porque exatamente na metade dessa desses sete anos você tem a ascensão do papado em 538 exatamente no ponto central então nós vimos semana passada ou retrasada que são 3 anos e meio mais 3 anos e meio 3 e meio mais 3 e meio são sete sete tempos 3 anos e meio de perseguição pagã ou contínuo e 3 anos e meio de perseguição papal 1260 anos para cada tá nós fizemos um paralelo dessa história com a última semana de aliança que Cristo fez com o povo de Israel que ele também ele testemunha por 3 anos e meio pessoalmente era uma uma manifestação pessoal e depois 3 anos e meio através de uma outra manifestação assim como o papado é uma outra manifestação de Satanás na última parte da semana Cristo se manifesta através do seu espírito através dos discípulos do Pentecostes e tudo mais é uma outra manifestação também tá então essa no meio daquela semana você tem a cruz né no meio dessa semana profeta você tem a ascensão do papado tudo isso é revisão nós vimos isso nas aulas passadas então esses são os sete tempos na linha de Israel na parte do norte na linha de Judá que também nós temos os sete tempos começam a acontecer 46 anos depois quando Manassés é levado à Síria e ali começa a contagem também dos sete tempos ou sete anos 2.520 dias e nos levam de 677 até 1844 que também já é uma data estabelecida pelos 2.300 anos então esses são sete tempos são sete tempos é exatamente tá o sete que é o sábado e a controvérsia então dentro da igreja adventista a respeito desse estudo que você está dando para nós agora isso e essa controvérsia ela não é nova tá ela não é nova ela tem muitas e muitas décadas já ela se torna nova ela se torna algo novo porque o conhecimento que estava enterrado volta à superfície e começa a ser estudado como nós estamos estudando aqui então quando o conhecimento volta vem à tona a controvérsia ela volta ela começa novamente então há alguns anos já eu tenho ensinado essa mensagem específica né das tábulas de Abacuque dos sete tempos a pelo menos tá pelo menos 10 pelo menos 12 anos já de forma ativa tá de forma ativa nas igrejas e a controvérsia ela ela continua ela continua qual dos dois tempos a igreja não aceita ou há uma uma divergência os dois nenhum nenhum das duas linhas nenhuma das duas linhas por isso que eu falo que a controvérsia interna é os sete tempos nas tábuas de Abacuque né você sabe o que que são as tábuas de Abacuque né é eu acho que não me lembro tá então então isso é mais uma vocês estão vendo assim como como que esse conhecimento não é mais ensinado há várias gerações as pessoas não conhecem eu não conhecia quando eu primeira vez que eu vi as tábuas de Abacuque foi um espanto pra mim porque realmente não conhecia né as tábuas de Abacuque é onde se encontram os os fundamentos os pilares da nossa fé Ellen White comenta várias diversas vezes sobre essas tábuas que foi orientada pelas mãos de Deus né que não deve ser alterada e nessas tábuas você tem uma das profecias que você tem ali são os sete tempos junto com outras né do livro de Daniel e Apocalipse etc tá mas isso não a gente pode abordar num outro momento mas as tábuas de Abacuque elas contêm os sete tempos as duas tá e e é por isso que eu fiz essa analogia porque assim como os dez mandamentos contêm o sétimo dia sábado do sétimo dia que é a controvérsia externa né nós temos também duas tábuas de Abacuque que fazem o paralelo da aliança que Deus entrou com Moisés no passado e a aliança que Deus entra com a igreja Adventista no presente mais recente né você tem o número sete também nas duas deixa eu só colocar o meu computador aqui na tomada que ele já tá querendo apagar tá certo obrigado sim de nada alguma outra pergunta é isso aí tem que perguntar mesmo porque a pior coisa é ficar boiando não sabendo o que a gente tá falando tá não tem problema eu repito se for preciso a gente a gente não tem pressa não tem pressa mesmo é sempre é bom Deus trabalha assim né ele repete e expande repete e expande repete e expande né Daniel 2 Daniel 7 é uma repetição de Daniel 2 mas com mais detalhes Daniel 8 é uma repetição com mais detalhes Daniel 11 é uma repetição com mais detalhes é assim que vai e a gente vai repetindo e vai expandindo também não tem problema amém legal tá então entenderam essa questão do 46 aqui esse símbolo importante como isso é vamos dizer assim é é uma é uma uma evidência forte de que Deus ele levanta esse povo pra representar o seu caráter na terra assim como o povo de Israel era era sua missão representar o caráter de Deus na terra o povo adventista tem essa mesma missão e qual que é o seu caráter se não aquilo que está revelado na lei né então esse é o nosso papel restaurar as brechas da lei como Isaia 58 diz né reparar as roturas as antigas veredas isso aqui é parte das antigas veredas né essa profecia parte das antigas veredas está sendo restaurada e reparada e nós temos que reparar e restaurar também as brechas na lei de Deus que é o sábado tá claro que nem lodo ou claro que nem água água do Guaíba ou a água da da lagoa da Conceição tá ok avançando então é nós poderíamos aqui ainda incluir nós vamos fazer isso hoje talvez num outro momento é mas nós vemos que assim como Isaías profetiza sobre esses cativeiros 19 anos antes deles acontecerem ou começarem a acontecer aqui no início quando você olha pra essa linha você vê que 19 anos depois de 22 de outubro de 1844 você chega na data de 1863 nós já estudamos sobre essa data e a relevância que ela tem o interessante aqui é que da mesma forma que Israel e Judá eles estavam em meio a uma guerra civil aqui entre o norte e o sul a terra gloriosa também se envolvia numa guerra civil aqui entre o norte e o sul nós estamos exatamente no meio da guerra civil 1863 tá certo então um ponto histórico bacana aí da gente tá lembrando bom vocês lembram que existem poucos sonhos que Ellen White escreve que não são delas que não são dela mesmo né ela escreve um dos sonhos de Loughbord ela escreve alguns outros mas talvez o principal é o sonho de Miller William Miller Guilherme Miller inclusive eu tenho uma antiga versão dos primeiros escritos impresso e a tradução é completamente equivocada o título do capítulo já começa errado o título diz um sonho sobre Guilherme Miller como se ela tivesse tido sonho mas na verdade o título é o sonho de Guilherme Miller ele teve aquele sonho e ela simplesmente colocou aquele sonho inscrito por alguma razão que ela achou relevante bom uma hora nós vamos talvez olhar com mais detalhes o sonho mas esse sonho é muito interessante também para aqueles que nunca leram eu encorajo vocês a olharem derem uma dá uma lida está no livro primeiros escritos o título do capítulo é o sonho de Guilherme Miller e o que ele vê é interessante porque ele vê um baú e dentro desse baú várias joias diferentes de diversos tamanhos diferentes e esse baú ele tinha 36 por 10 intes ou polegadas aqui nos Estados Unidos tudo é em polegada e pés então ele tinha 360 intes polegadas 360 é o princípio de ano e quando ele abre esse baú ele vê as joias as profecias ali e aí o que ele vê naquele sonho as pessoas começam a entrar começam a tirar as joias do seu lugar de dentro do baú e misturar e trazer joias falsas e jogar no chão algumas e começa a trazer poeira e terra e começa a fazer uma confusão e ele já não sabia o que era verdadeiro o que era falso e ele começa a entrar em desespero ele começa a chorar porque ele já não conseguia arrumar a bagunça que estava sendo feita até que vem um homem com uma vassoura que é o símbolo de Cristo e começa a arrumar as joias e varre o lixo para fora e ajeita as joias na sua posição original e aquele brilho excedia dez vezes mais do que o brilho inicial fascinante o sonho que ele tem e esse sonho eu acredito ele tem uma conotação profética para nós também porque desde esse momento desde esse marco aqui 1863 que é justamente o ano em que um novo diagrama é publicado aquele artigo que James White e Raya Smith publicam em 64 em janeiro logo em seguida eles publicam o diagrama e depois logo o artigo rejeitando os sete tempos começam a ter essas joias começam a ser tiradas da caixa e começam a ser espalhadas na mesa outras joias falsas começam a ser introduzidas alguma sujeira começa a ser misturada isso se torna muito relevante para nós por isso que as pessoas tem dúvida ah mas eu nunca ouvi falar sobre isso ah mas eu nunca nunca ninguém me ensinou sobre isso essa é a história da igreja eu também nunca aprendi sobre isso dos públicos da igreja eu tive que Deus me guiou a fonte para eu pelo menos ser exposto ao conhecimento e aí eu comecei a estudar por mim e realmente isso faz parte da história do nosso povo né e nós somos requeridos a não esquecer a forma que Deus nos guiou no passado né como é aquela aquela citação que diz não temos nada a temer né a não ser que nós esqueçamos da forma que Deus tem nos conduzido no passado e os seus ensinos na experiência passada tá então isso faz parte dos ensinos de Deus na nossa experiência passada e nós temos que saber ô Gui eu tenho um ponto aqui como é que pode um sonho tão significativo não ser contado nas nossas igrejas bom eu vou tentar lhe responder com uma outra pergunta como é que podem os pastores hoje continuarem comendo carne como é que podem como é que podem os anciãos os anciãos da igreja os líderes de J.A. continuarem indo nas baladas e outras e outras e outras perguntas né é porque se eles contarem e falarem sobre esse sonho eles vão ter que dizer que as verdades foram contaminadas no decorrer né dos tempos é a mesma coisa do que eu vejo do que admitir que começou a haver contaminação começou a haver lixo misturado com as joias né porque é isso que o sonho está dizendo eu acho que grande parte faz o que faz por ignorância por ignorância e por gostar de viver aquela ignorância consciente sabe que você aprende nos seminários na academia nas universidades e muitas vezes você aprende que certas coisas não devem ser mexidas por exemplo esses dias eu vi um vídeo esses dias não faz um tempo já de um cristão indo nas ruas de Jerusalém interessantíssimo vídeo perguntando se eles conheciam Isaías 53 é o capítulo proibido os judeus eles são proibidos eles são ensinados desde criança que eles são proibidos de lerem o capítulo 53 de Isaías por que? conhecereis a verdade e a verdade vos libertará a mesma coisa com as profecias de Daniel existem lugares na bíblia que os judeus são proibidos de ir então tem certos certos assuntos que os nossos líderes eles são instruídos a não não irem não 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 dá não dá atenção a certos assuntos muitas vezes conhecem um pouco da história não na sua talvez na sua riqueza de detalhes por isso julgam não importante que não é importante e deixam passar ou seja não mexer no abelheiro exato exatamente é interessante que nesse vídeo que tu me passaste também essas pessoas que foram perguntadas na rua sobre Isaías 53 no final do vídeo algumas delas disseram mas se isso está na 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 bíblia então essa pessoa é Cristo exatamente reconheceram conseguiram reconhecer reconheceram é por isso que existe até aqui em Porto Alegre a igreja judaica messiânica reconhece a autoridade de Cristo eles se separaram desses judeus tradicionais porque é algo tão claro para eles é algo que nossa é tão claro eles sabem todas essas coisas eles só não conseguiam conectar é como isso aqui isso aqui é algo tão claro para um adventista porque 538 é uma data já estabelecida os 1260 anos data estabelecida 1798 1844 nossa os 3 anos e meio é tudo familiar ao adventista a primeira vez que eu escutei sobre isso aqui na eu estava aqui na Califórnia eu disse nossa mas isso é a linguagem adventista então eles estavam falando uma coisa que eu desconhecia usando a linguagem adventista eu disse claro isso é a mensagem adventista essa é parte da mensagem adventista essa é a profecia que nos mostra que mostra que nós somos o povo denominacional de Deus que nós somos escolhidos para representar o seu caráter na terra mas o que nós temos feito temos representado o caráter de Deus na terra temos sido essa luz no mundo esse sal que preserva o mundo da corrupção são perguntas importantes até oportuno fazer essa pergunta até para a Laura também se vocês podem confirmar não me lembro que estudo que foi quem falou que disse que houve uma a igreja adventista para poder se tornar uma universidade precisava que os seus que os seus pastores membros da igreja tivessem curto de doutorado e aí eles foram para as igrejas seculares e aí no banco dessas dessas universidades eles se contaminaram com a doutrina deles para poder ter o certificado para poder a igreja ter uma universidade e aí acho que foi nesse período que se editou o livro questões sobre doutrina se eu não me engano no ano de 1953 porque os últimos pastores com que eu tive contato eles desconheciam todas essas verdades eles não aprendem mais nos dias de hoje sobre todo esse material que são os fundamentos da nossa igreja não certamente não aprendem mais mas essa contaminação ela se dá muito antes de 1850 da década de 50 do século passado essa contaminação nós já vemos nos próprios dias de Ellen White quando a controvérsia do contínuo ela surge justamente por essa contaminação porque o presidente da conferência geral H. Daniels na época ele fica maravilhado com o que Prescott um pregador da Europa começa a ensinar de que o contínuo na verdade é o trabalho de Cristo no santuário celestial e ele começa a promover isso e Ellen White diz que as ideias de Daniels e de Daniels apesar dele ser o presidente da conferência geral foram dadas de anjos que foram expelidos do céu então quando você começa a olhar a história do povo adventista que eu acredito que assim como a história de Moisés a história de Jacó Abraão a história dos patriarcas dos profetas é uma história sagrada e nós temos que entender a história adventista não é diferente porque se nós somos o povo denominacional nós temos que conhecer a nossa história parte da história sagrada também Deus ele ele não é autor de confusão o mesmo profeta o mesmo espírito que inspirou os profetas inspirou Ellen White também então essa igreja esse movimento a história adventista é a história sagrada e quantos de nós conhece a história adventista como nós conhecemos por exemplo a história do êxodo a história de Abraão né porque não estudamos agora nós temos muito mais riquezas de detalhes da história adventista moderna do que da história de Abraão do que da história de Isaac de Jacó e do próprio Moisés então nós temos que buscar compreender né o que passou especialmente no entre esse essas datas de 1844 e 798 1798 esses 46 anos que é que são a representação das três mensagens angélicas quando Ellen White diz que nenhum nenhum alfinete deve ser movido que as mensagens elas são marcadas na história que ano que ela está se referindo ela está se referindo a esses 46 anos 1798 onde a primeira mensagem chega em 1844 onde a terceira mensagem chega e hoje nós vivemos sob a proclamação proclamação de todas elas mas elas chegam na história justamente nesse período né então é dever nosso Deus requer que nós estudemos o passado por quê? porque a história ela se repete aquilo que foi há de ser Salomão diz né e Deus requer conta daquilo que passou então nós temos que aprender Deus declara o fim desde o princípio para nós entendermos o fim do adventismo nós temos que compreender o começo do adventismo da mesma forma que para os judeus compreenderem o fim do antigo Israel eles tinham que entender o início do antigo Israel e vice-versa então são pontos importantes e relevantes para a nossa consideração Irmão Guilherme eu tenho aqui as tábuas se tu quiser que eu mostre aqui para a irmã acho que é Rosemary pode ser pode ser claro deixa eu parar aqui o meu screen sharing está mostrando o meu agora não sei não você vai ter que clicar naquele botãozinho verde diz compartilhar screen eu acho em português e aí você seleciona o monitor que você quer compartilhar isso é então essa é a tábua de 1843 essa na verdade é uma adaptação que foi feita por um um jovem adventista não há muito tempo é uma ele desenhou pode ver que os desenhos são mais modernos mas é exatamente a mesma a mesma a mesma os mesmos números o mesmo escrito tudo igual esse aí esses aqui embaixo quando você vai ali imagens relacionadas peraí só você tá tentando tirar um negócio tá em cima esse diagrama esse diagrama é o que foi substituído volta lá irmã volta lá é esse aqui né é esse foi em 1863 foi o novo diagrama publicado e foi substituindo quando James White ele quis substituir os dois antigos diagramas ele substituiu por esse você pode ver que nesse já você já deixa de ter várias coisas ali tá uma das coisas importantes é que Abacuque disse escreve a visão e torne-a bem legível nesse diagrama não tem nada escrito quando você vai para os outros diagramas se você vai por exemplo no no outro diagrama esse diagrama é o de 1844 né esse é o 43 volta lá na internet que que onde você tá tem esse tem esse não você tinha ido numa outra ali ó na página 17 tá vendo pdf página tem ali a página 54 ah esse aqui clica ali ó esse aqui é o de 1850 você pode ver que a visão ela é escrita ó vários comentários em cada imagem tem um comentário tá então e Ellen White ela é muito clara quando ela diz que são as tábuas de Abacuque que cumprem a visão de Apocalipse ela diz que havia uma profecia sobre esses diagramas né e hoje não é um estudo sobre as tábuas de Abacuque eu só tô falando aqui porque acabamos entrando nesse assunto mas esse é o primeiro é o segundo diagrama se você vai mais pra cima vai ter o primeiro diagrama lá provavelmente é olha lá vamos ver esse aí vamos ver é é volta pra baixo ó esse é o primeiro esse é o de 1843 tá esse é o primeiro diagrama original eu tenho ele na minha parede aqui também você pode ver ali no topo na parte direita você tem ali os 2520 anos né 1677 cativer de manassés você tem tudo escrito tudo escrito a referência os textos tudo direitinho conforme o mandamento de Abacuque escreve a visão e torna elegível sobre tábuas tá então pra aqueles que não conheciam tá aí obrigado irmã eu me lembro em 2005 eu fui introduzido pela primeira vez esses diagramas era centenário de Loma Linda aqui minha mãe morava aqui nos Estados Unidos eles estavam vendendo olha que curioso né Loma Linda vendendo em papel né os diagramas de 43 e 50 e aí levamos pra lá e fizemos quadros e ficamos fascinados e eu por anos eu usava pra dar estudos de Daniel Apoclipos e nunca percebi aquele número sete tempos 2.520 anos o contínuo nada disso nunca nunca tomei tempo pra ler também todos os textos do diagrama porque não não entendia nunca tinha sido ensinado né enfim na universidade de UNASP lá em São Paulo no museu lá eles tem os diagramas as tábuas e tudo só que as pessoas elas não não valorizam não se dão conta da importância né mas eles tem lá e muitas pessoas conhecem mas não ligam né os pontos exatamente eu queria encerrar mais algum comentário não eu ia dizer só que é muito triste isso pois é bem triste né é eu queria sim aquele ele passou que ele falou sobre os 2015 e 20 e 4 vídeos que o Rafael mandou pra gente ele também tem ele explicou direitinho as tábuas explicou as duas tábuas nossas aquelas nossas quando eu te falava e depois ele mostrou a de 1863 também pois é é sempre os mesmos argumentos o Steven Bourne a gente lida com ele há muitos anos já é sempre os mesmos argumentos que eles usam né bom enfim eu quero pra nós encerrarmos hoje eu quero compartilhar alguns textos aqui vocês conseguem ver o texto aqui consegue né isso aqui é do livro eu peguei alguns trechos de um capítulo do livro testemunhos para ministros tá isso aqui veja bem isso aqui é um testemunho especificamente pros ministros pra nós também claro mas pros ministros tá veja só lê de o livro de Daniel recapitular e ponto por ponto e eu me pergunto por que que nos estudos bíblicos quando a gente dá do capítulo 9 pula direto pro capítulo 12 e o capítulo 10 e o capítulo 11 porque ninguém estuda aqui diz ponto por ponto recapitular ponto por ponto a história dos reinos ali representados contemplar e os estadistas o que que nós vimos lá em Daniel 4 nós estamos contemplando a experiência de Nabucodonosor concílios poderosos exércitos e veja como Deus operou para abater o orgulho dos homens e lançar por terra a glória humana o que exatamente que Daniel 4 nos ensina ainda mais fazendo uma aplicação pro próprio povo de Deus a luz que Daniel recebeu de Deus foi dada especialmente para estes últimos dias as visões que ele viu as margens do Lai e Dequiel os grandes rios de Cinear estão agora em processo de cumprimento logo ocorrerão todos os acontecimentos ali preditos considerai as circunstâncias da nação judaica ao serem dadas as profecias de Daniel quantos de nós para para considerar as circunstâncias da nação judaica e a experiência que a nação por que que eles estavam em cativeiro o que que aconteceu será que isso era profetizado qual foi a profecia qual era a esperança como que Daniel entendeu isso considerai as circunstâncias quando nós como um povo compreendermos o que este livro significa para nós ver se há entre nós o grande revivamento a igreja quer orar por revivamento quer pregar sobre revivamento mas o que que está dizendo aqui quando nós como um povo compreendermos o que o livro de Daniel e o livro de Apocalipse significa para nós como um povo o que que acontecerá o grande revivamento essa é uma promessa não compreendemos plenamente as lições que ele ensina não obstante a ordem que nos é dada é examiná-lo e estudá-lo quão verdade é isso não compreendemos plenamente as lições ali ensinadas os que examinam esta palavra devem conservar claramente nunca devem condescender com o apetite pervertido no comer e no beber então como é que como é que você vai querer compreender as visões lembra Daniel no capítulo 2 ele recebeu aquele decreto de morte e aí ele teve que entender os sonhos e as visões só que no capítulo 1 ele teve que se abster de que? do apetite pervertido no comer e no beber se ele tivesse condescendido com o apetite pervertido será que ele iria ter sabedoria para compreender as visões do capítulo 2 mesma coisa com a gente então como é que você vai querer entender a mensagem de Daniel se o teu apetite é pervertido como um ministro como um líder da igreja você condescende ainda com o apetite pervertido nunca vai conseguir entender ó aqui ela diz por quê se o fizerem o cérebro ficará confundo serão incapazes de suportar a tensão de cavar furo olha só para aqueles de nós que estudamos é uma tensão você tem que despender energia não é fácil você cavar quantos de nós já cavou com uma inchada aqui um buraco não é fácil então você tem que colocar energia e esforço e esses que pervertem o apetite serão incapazes de suportar a tensão para descobrir a significação das coisas que se relacionam com as cenas finais da história terrestre então veja só nós estamos estudando o capítulo 11 nós estamos vendo significações interessantes das coisas que estão prestes a acontecer nós não compreendemos tudo que tem coisas ali que ainda estamos tentando nem entender por isso que estamos aqui estudando então para que a gente possa entender nós temos que seguir o plano não condescender com o apetite pervertido e continuar cavocando e aguentando a tensão quando os livros de Daniel e Apocalipse forem bem compreendidos terão os crentes uma experiência religiosa inteiramente diferente por que a igreja não tem essa experiência tão diferente porque não não compreendem o que esse livro significa se eles são dados os vislumbres das portas abertas do céu que o coração e a mente se impressionarão com o caráter notem só quando você estuda as profecias de Daniel e Apocalipse você está estudando a Bíblia inteira obviamente a tua mente e teu coração vão se impressionar com o caráter que todos devem desenvolver então aqui está a conexão o que diz ali em 1 Pedro 1 acho que é 1 Pedro 1 acho que é 1 Pedro 1 acho que é 1 Pedro 1 2 Pedro 1 2 Pedro 2 Pedro 1 2 Pedro 1 e temos muito firme a palavra dos profetas a qual fazeis em estar atentos como uma luz que ilumina o lugar escuro até que o dia amanhecer e a estrela d'alva apareça em vossos corações quem é a estrela d'alva que vai aparecer nos nossos corações? Cristo então a mui e filho em palavra dos profetas fazem que o nosso coração e a mente se impressionem com o caráter que nós devemos envolver até que a estrela d'alva apareça em nossos corações tá certo? uma coisa compreender-se-á certamente do estudo de Apocalipse que a ligação entre Deus e o seu povo é íntima e decidida aquele gráfico que nós estamos vendo é uma ilustração de como Deus se liga de forma íntima e decidida com o seu povo pecado é a transgressão da lei de Deus e os que não aceitam não aceitarem a luz com relação à lei de Deus não compreenderão a proclamação da primeira, segunda e terceira mensagem angélica então você se pergunta por que tanta gente não consegue compreender as mensagens a mensagem para esse tempo o livro de Daniel as cenas finais da história da terra porque não aceitam a luz com relação à lei de Deus então aqui existe um passo inicial você precisa reconhecer a soberania da lei de Deus para então você ver as verdades mais avançadas terão nossos irmãos em mente que estamos vivendo em meio aos períodos dos últimos dias lei de Apocalipse em conexão com Daniel ensinar essas coisas não basta nós lermos ouvirmos estudarmos o que nós temos que fazer? ensinar essas coisas seja em círculos pequenos círculos grandes através do zoom da internet o que for ensinar essas coisas quantos ministros hoje têm ensinado abertamente nas suas igrejas sobre as verdades para esse tempo né os que comerem os que comem a carne e bebem o sangue do filho de Deus trarão dos livros de Daniel e Apocalipse verdade inspirada pelo Espírito Santo olha só porão em ação forças que não podem ser reprimidas pode achar que está havendo uma repreensão aqui né que a mensagem está sendo reprimida mas por Deus está por trás dessa ação existem forças que não podem ser reprimidas os lábios das crianças se abrirão para proclamar os mistérios que têm sido ocultados a mente dos homens as crianças né abrirão se abrirão os lábios delas se abrirão para proclamar os mistérios que têm sido ocultados a mente dos homens eu me lembro de Jesus aqui com 12 anos ensinando os sacerdotes né os escribas e eles com o queixo caído com a sabedoria daquela criança daquele jovem né muito bem estamos no limiar de grandes e solenes acontecimentos muitas das profecias estão prestes a se cumprir em rápida sucessão cada elemento da energia está prestes a ser posto em ação repetir-se a história passada olha aqui antigas controvérsias serão revivir revivecidas e perigo rodearão de todos os lados o povo de Deus a tensão está se apoderando da família humana está permeando tudo na terra então note nós estamos falando sobre as controvérsias com relação aos sete tempos antigas controvérsias com relação ao contínuo com relação à terra gloriosa a história se repetirá antigas controvérsias serão revivecidas não é à toa que hoje nós vemos as mesmas controvérsias surgindo à tona novamente estudai o apocalipse em ligação com Daniel pois a história se repetirá nós com todas as nossas vantagens religiosas deveríamos conhecer hoje muito mais do que conhecemos anjos desejam contemplar as verdades reveladas ao povo que com coração contrito está examinando a palavra notem só que frase forte essa essa frase aqui indica pelo menos a forma que eu leio que existem verdades que estão sendo reveladas ao povo contrito que está examinando a palavra de Deus que nem os anjos não conhecem porque diz anjos desejam contemplar as verdades reveladas ao povo que com coração contrito está examinando a palavra de Deus e orando por maiores extensões amplitudes e profundezas e alturas do conhecimento que somente ele pode dar notem só Deus tem revelado coisas para esse grupo de pessoas que nem os anjos conhecem então é isso interessante aqui em apocalipse 22 6 é bem no final da bíblia já o verso diz o seguinte o senhor o deus dos espíritos dos profetas enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer exatamente isso aí perfeito eu compartilhei esse pdf ali no grupo se vocês quiserem depois ler com calma ou podem ler o capítulo inteiro também é bem bacana deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui ok tá certo existe um outro lugar no livro de Daniel que você encontra também uma referência aos sete tempos então nós vimos Daniel 9 pela boca de duas ou três testemunhas toda palavra é estabelecida Daniel 9 Daniel 4 Daniel 5 nós temos aqui as três testemunhas só que existe também um outro lugar em Daniel 3 a história da fornalha ardente quantas vezes a fornalha foi aquecida sete vezes mais e o que que tem a ver o sete com os hebreus serem jogados lá e saírem com vida ainda né o que que só queimou a corda que amarrava eles né se você olhar lá em salmos capítulo 12 verso 6 diz que o ouro e a prata são purificados na fornalha sete vezes então o sete vezes aqui tem uma conexão com a purificação então a experiência de sete sete tempos que foi a maldição que caiu sobre o povo tinha um objetivo um objetivo de purificar o povo e muitos saíram purificados desse 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 processo todo né assim como o fogo o ouro passa pelo fogo é quente queima mas a escória é separada né então essa purificação também é um aspecto moral um aspecto importante desse vamos dizer dessa maldição que caiu sobre o povo por isso que a terra vai precisar ser purificada com o fogo né irmão pois é exatamente então nós temos quatro lugares bem claros no livro de Daniel onde nós podemos ver e existem outros tá existem por exemplo no capítulo 8 o anjo diz assim abram comigo pra nós já não perdermos esse gancho porque a gente não vai poder voltar aqui no capítulo 8 o verso Daniel capítulo 8 qual que é o verso agora no verso 19 diz assim e disse eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira por isso pertence ao tempo determinado do fim então se existe um último tempo da ira existe um primeiro tempo da ira que ira é essa wrath né em inglês que ira é essa que Deus estava fazendo entender a Daniel essa visão era relacionada aos 2300 anos então o que ele estava focalizando era o último tempo da ira qual que era o último tempo da ira 1844 1844 mas qual que é o primeiro tempo 1798 então você quando você vê as coisas com os óculos da maldição de Moisés você começa a ver coisas que você nunca tinha visto antes por exemplo a história de Jacó que trabalhando sete anos por uma né por Raquel ao invés de ser ajuntada a Raquel ele é espalhado dela e tem que trabalhar mais sete anos você tem ali o juntamento espalhamento o sonho que José teve os grãos tinham que ser ajuntados sete anos depois foram espalhados no Egito sete anos e aí você vai vendo as histórias as tranças de sanção e tantas outras histórias puxa vida olha só isso aqui era uma simbologia já para a experiência do povo de Deus que inclui a nossa experiência porque nós somos povo de Deus pela fé somos filhos de Abraão também que Deus entre em aliança conosco em 1844 então você começa a ver a Bíblia com as lentes proféticas elas se tornam um livro completamente diferente né tá bom ali quando tu falasse da Daniel 3 da Fornalha Ardente né das sete vezes né que o fogo foi que tá ligado a purificação não é eu penso que pra nós hoje os sete tempos ele também representa uma maneira de purificar o nosso caráter porque o que nós estamos estudando hoje digamos revisando né essas e voltando atrás né resgatando na verdade essas veredas antigas isso isso não não deixa de fazer digamos o papel do fogo refinando o ouro que é o nosso caráter então de uma certa forma nos sete tempos hoje tá cumprindo o mesmo objetivo o que que diz lá em Efésios capítulo 5 abram comigo lá em Efésios 5 pra só colocar um verso nesse comentário diz ali ó no verso Efésios 5 verso verso 25 vós maridos amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja tá Efésios 5 25 e assim se entregou por ela para santificar purificando-a com a lavagem da água pela palavra então a palavra de Deus ela faz o que? ela purifica ela é representada como a água como fogo ela então o estudo da profecia da palavra de Deus ela tem um objetivo de purificação com certeza tá bom gente bastante informação né eu sei sempre bom a gente revisitar esses pontos para muitos de nós já estudados no passado mas que recentemente numa história um pouco mais recente foram atacados a ponto de pessoas se levantarem de dentro entre nós dizendo que essa profecia já não era uma profecia de tempo que ela tentando colocar outras interpretações que os sete tempos não eram tempos e que né não eram literais etc etc tentando aí colocar uma uma visão diferente então é bom a gente voltar a recapitular se se fundamentar bem ver a importância de nós entendermos a profecia e entendermos que essa profecia ela não existe sem nós compreendermos a questão do contínuo que o contínuo faz parte dessa história e o contínuo Ellen White diz que a história do contínuo se repetirá nos últimos dias então ela se torna a verdade presente né então nós temos que entender o contínuo em conexão com os sete tempos em conexão com Daniel capítulo 11 e a verdade presente né que Ellen White comenta dizendo que capítulo 11 de Daniel prestes a se cumprir que a história do contínuo ali descrita ela irá se repetir né já comentamos um pouquinho sobre isso mas é bem interessante eu tenho escutado rumores aí tensões no ar com relação a Rússia e os Estados Unidos vocês têm ouvido alguma coisa por causa da Ucrânia né parece que a tensão voltou né começou a aumentar novamente sabe-se lá o que que isso não vai não vai dar né então vamos continuar estudando é a batalha de Rafa eu acredito que ainda não nós ainda não passamos por essa marca profética estamos tentando entender ainda o que ela representa pra nós e vimos várias coisas já conectadas que não tínhamos visto antes né e continuamos aqui na história de sanção tá bom vamos ver aqui o que que a gente encontra na próxima próximo encontro no próximo estudo é provavelmente vamos voltar pra continuação da história de sanção vamos ver o que 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 ela nos ensina mais em relação a batalha de Rafa eu espero que esse parêntese que a gente abriu né do livro de Daniel 11 é a história de sanção foi benéfico aí pra revisar eu sei que por exemplo a Rosemary já não conheci então já já foi bom já foi bacana ter feito essa revisão só pra ela ter sido exposta a esse ensino né já tá valendo a pena fazer essa revisão e eu sei que muitas pessoas também aí apreciam né revisitar esses esses pontos aí tá bom mais alguma algum comentário alguma questão próximo sábado sim vamos ter estudos próximo sábado porque eu tô cuidando dos cachorrinhos então não posso ir à igreja tinha compromisso lá mas eu vou ficar em casa então sábado que vem vamos ter estudos se vocês puderem nós vamos eu vou estar disponível ok mais alguma pergunta se eu não quer mostrar um último comentário pois não pois não pois não te falasse que vai ter no próximo sábado vai ter estudos de novo isso isso ah tá e que eu tava atendendo uma outra obrigação e não pude ouvir a tua tu estava se desplanando aí sim não vai ter porque eu tô de babá eu tô de babesitter aqui dos cachorrinhos que nasceram eu não posso sair muito bonitinho mas que bom isso é bom eu sei que é difícil pra ti né com a Naomi tendo os aventureiros e tal mas a B a B leva ela lá não tem problema porque é muito é muito tempo esperando né às vezes a gente fica esses 15 dias no aguardo pois é porque tá chegando num ponto muito interessante e porque eu não sabia das tábuas né eu sou da igreja eu assino a igreja e vou te dizer nunca ouvi falar sobre isso sim eu imagino é o que eu tava dizendo a gente acabou abrindo esse parêntese só o fato da senhora não ter escutado nunca já valeu a pena né pelo menos a senhora já está exposta ao assunto agora pode estudar na sua seu tempo né e ver com certeza é eu acredito que os pastores não falam sobre isso um pouco por falta de conhecimento sim e outro pouco por ter um assunto tão controverso preconceito tem bem desastro que o povo não vai entender e não vai ter a inteligência suficiente pra compreender então nem toca no assunto sabe aqueles assuntos que é melhor você não tocar neles exato exatamente é eu acho que é isso é o que eu penso pelo menos mas obrigada de nada na verdade quem é que tem ouvido sobre profecias na igreja eu não ouço faz décadas não existe mais profecias nas igrejas é bem triste né é igual o que falou só até o 9 aí o 10 e o 11 se pula porque eles não entendem também então não pode explicar é é é verdade tá bom gente então vamos lá vamos finalizar com uma oração senhor obrigado pelos momentos aqui de reflexão obrigado por esse grupo que o senhor abençoe cada um aqui possamos ser essa luz ao mundo esse sal da terra que preserva o mundo da corrupção possamos representar o caráter de Cristo e cumprir o plano que o senhor tem para nós como um povo denominacional ajuda-nos em nosso caminhar e abençoa-nos nessa nova semana possa ser uma semana de vitórias que possamos andar ao teu lado segurando na tua mão em cada momento e nos traga de volta aqui no tempo determinado pelo teu poder e graça que eu peço em nome de Jesus amém em em Obrigado.